Após um projeto piloto, o cartão de pagamento da Defesa Civil foi ampliado para todos os municípios brasileiros durante cerimônia com o ministro da Integração Nacional. Lançado em agosto do ano passado, este cartão acelera e desburocratiza a liberação de recursos públicos para locais atingidos por desastres naturais. Mais agilidade e transparência na aplicação dos recursos emergenciais. Esse é o objetivo do cartão da Defesa Civil, que foi ampliado hoje para todo o Brasil. De acordo com o ministro da Integração Nacional, em 90 dias os cartões vão começar a ser entregues para os municípios que passam a contar agora com o serviço e poderão ser utilizados, por exemplo, para ações de socorro, compra de materiais e contratação de serviços. Se ocorrer o desastre natural em determinado município, a Secretaria Nacional de Defesa Civil fará a imediata transferência dos recursos que ficarem definidos para socorrer a população que foi atingida. Na medida que o cartão é emitido para fazer pagamentos relativos a medicamentos, alimentos, abrigamento, combustível, ou seja, despesas de custeio, a sociedade poderá acompanhar a aplicação dos recursos através do portal da transparência. O projeto piloto do cartão foi lançado em agosto do ano passado em municípios de cinco estados. Um deles é Santa Catarina, que recebeu recursos da ordem de 11 milhões de reais para assistência às vítimas de áreas afetadas pelas chuvas. Duas variáveis ficaram muito claras, que são as variáveis que nós consideramos as mais importantes. A primeira é a celeridade da chegada do recurso. Isso realmente acontece. O cartão foi criado em função de uma parceria entre Ministério da Integração Nacional, Banco do Brasil e Controladoria Geral da União e será entregue sem créditos aos gestores municipais que, em caso de alguma emergência natural, deverão fazer a solicitação dos recursos ao governo federal.